E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no Decesso World, fazendo um vídeo para o nosso amiguinho aqui, o AV8B Nadiataki, conhecido também como Sehera. Pois bem pessoal, chegamos no mês de Fevereiro e até agora eu espero que quando eu colocar esse vídeo o Apache tenha saído, como vocês podem ter visto no último relatório, não me engano, do dia 21, disseram que ia ser para o mês de Fevereiro o lançamento dele, mas lá tinha uma subpágina dizendo que era para o primeiro trimestre de 2022, ou seja, janeiro, fevereiro, março, então é mais certeza que eles devem ter lançado no final de março. Esse aqui é o primeiro vídeo do mês de Fevereiro, eu espero não ter queimado a língua, né? Então, qualquer coisa eu vou colocar uma retificação no vídeo aí. Eu vou refazer alguns vídeos do Sehera, porque todos os módulos, tirando o A10, ele é um dos que está mais completo, né? Porque o F-16 ainda falta algumas coisas e o F-18 eu vou deixar para fazer depois do meio do ano para frente, né? Eles ainda têm de fazer algumas modificações. Vamos começar com o básico, lançamento de bombas burra. Estamos aqui no mapa do Cáucas, eu estou com 6 MK-82, MK-82. Eu vou fazer um lançamento nesse alvo aqui, ó. Esse aqui é um alvo estático que a gente pode colocar aqui no mapa, então eu vou fazer o lançamento dele, aí em torno de 15 a 16 mil pés. Vamos usar aquela configuração básica que vocês podem ver aqui na tela do manual do Shukes, só que isso aqui é no mês de Fevereiro, eu espero que esse manual já tenha sido atualizado, mas não vai mudar muita coisa, não. Master Arma ON, modo AG, seleciono o armamento, a quantidade e o fusível. Geralmente a gente coloca uma altitude mínima para você lançar o armamento, lançar assim, né? Você vai descer e não pode descer abaixo de tantos metros. Geralmente eu coloco 3 mil. O resto é arroz com feijão, não tem muito o que mostrar não, pessoal. Essas bombas MK-82, é que negócio? Apontou, lançou, parceiro. Você errou porque você é ruim na pontaria. Simples assim. Pera aí. Se você errar porque você é ruim na pontaria. E ó que isso aqui é um alvo grande, viu? Então vamos fazer um teste aqui. Teste não, lançamento. Isso aqui nem pode ser tutorial, né? Lançar MK-82 no alvo fixo é moleza. A aeronave já está aqui no ar. Tanto é que tem um amigo nosso de Oi Neila lá para vocês verem como é um alvo estático. Tem que deixar alguém de Oi lá. Eu coloquei até um ventinho depois para bater na... Na fumaça da destruição. Por isso, bora lá. Let's fly! Vamos voar! Vou só ajustar o alvo aqui. Pera aí. Cadê ele? Tá ele aqui, ó. Essa construção aqui, ó, pessoal. A ideia é jogar 6 bombas aqui, ó. Alt mais C. Bem aqui, ó. Tá vendo com o mouse aqui? F12. Aí, ó. F12, você vê ele. Mas depois que eu acertar ele, vai ser o F7. Que é o nosso amiguinho que tá de olho nele ali. Só trocar o waypoint aqui. Waypoint 2, 16 milha. Pera aí. Coisinha rápida. Mas tem arma. Modo A e G. Só vou trocar esse mapa aqui. Beleza. Só esperar ele voltar aqui. Beleza. MK82. Vou lançar 6. É... CCIP. O fusivo eu vou deixar nessa configuração. Beleza. É... Altímetro Radar. Estamos a 13 milhas. Opa. Sobe o nariz aí, cara. Opa. Tô baixo também, filho. Vamos voltar aqui. Vamos deixar no automático. Beleza. Vamos pegar a altitude aqui. Bomba, PUC e GPS. Vamos colocar 3 mil pés. Abaixo de 3 mil pés, ele vai gritar no nosso ouvido. Beleza. Configurado. E aqui, ó. Eu vou... O TGP, o waypoint, eu vou descer com 5. Ou 4 zerado, né? Beleza. É só ajustar o banco aqui. E ligar o piloto automático. Reduzir a potência. Moleza, pessoal. Só jogar 6 bombinhas ali. Nessa configuração aqui, ó. Se errar, porque se errar na pontaria, parceiro. Não vou descer abaixo de 3 mil. Bora lá. Descer é a sua ordem. A, V, 8, B, Nade, Ataque. Também conhecido como C, é. Primeiro vídeo do mês de fevereiro. Bora lá. A ideia é fechar um buraco na minha grade aqui, para lançar os vídeos do Apache. Vamos ver. Espero que ele já tenha lançado. Vou descer. 5. Waypoint. Tira a potência. Desce. Beleza, 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 beleza. O nosso alvo está no waypoint ali. À vista. Eu vou tirar o waypoint lá de cima, para ficar mais visível para vocês. Você está vendo lá? Tirando. Beleza. Não vou descer abaixo de 3 mil. A ideia é acertar o alvo. 9 mil. 8 mil. Bomba descendo. 6 mil. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos ver se a gente acerta lá. Vai, vai, vai. Ih, ai, ai. Ha, ha, ha. O que eu falei? Se errar, porque é ruim de potaria, viu? Ha, ha. Pegou ou não pegou? Ó, caí 100% em cima, não foi não. Ha, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Peraí. Tem uma fumaça lá, mas acertou o alvo. Deixa eu ver F12 aqui. Ah, ainda não explodiu não. Olha lá, ó. Ih, ai, ai, ai. Queimei a língua mesmo. Falei se errar, porque é ruim da potaria. Ha, ha, ha. Ai, ai. Vai, Fred. Explode. Ha, ha. É, ai, ai, ai. Como é que a gente faz? Faz outro vídeo? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Peraí. Ih, isso aqui não vai dar nada, não. Aquilo ali não vai dar nada, não, pessoal. Voltei de voltar ali. Peraí, vou fazer outro vídeo. Acompanhe aí, pessoal. Próximo vídeo. Esse aqui eu errei, Fê, Fê. Descesso hoje. Ah, V8B, Nade, Ataque. Falei se errar, porque é ruim da potaria. Errou mesmo, Fê. Aquilo ali não vai explodir, não. Acompanhe o canal aí, pessoal. Valeu. Fui. Acompanhe o canal.